Durante entrevista coletiva ao Sistema Guanaré de Comunicação no Palácio dos Leões, sede do governo, o governador Carlos Brandão também destacou que seu governo será de continuidade. Segundo ele, há muitas obras a serem entregues nos 217 municípios do Estado. O nosso governo vai ser um governo de continuidade. Nós temos mais de 500 obras que precisam ser concluídas e ações, programas que deram certo, que são bem avaliadas, inclusive, pela pesquisa, a gente não pode interromper esses programas. Como o programa de restaurantes populares, como o programa de expansão dos vivas, o programa de expansão dos iemas, isso são programas importantes que a gente tem que dar continuidade. Portanto, existem muitas dessas obras que estão em andamento e a gente precisa concluir. O governador também lembrou que, naturalmente, deve imprimir a sua marca durante a gestão. Mas isso deve ocorrer a partir da tomada de consciência sobre as finanças do Estado. A equipe de secretários, anunciada por ele, já está fazendo um balanço da situação do Estado para que os decretos com novas ações sejam assinados a partir da próxima semana. É lógico que a gente também vai imprimir a nossa marca. Nós vamos ter outros programas que não foram implementados, às vezes até por falta de tempo. Mas a gente pretende implementar. Os secretários estão dentro das secretarias, trabalhando até tarde, fazendo o estudo de todas as suas demandas, do que está em andamento, do que pode ser lançado novo. Já tive várias reuniões com o secretário de planejamento para me posicionar sobre a questão financeira do Estado. E aí, de posse disso, o que a gente tem em caixa, do que a gente vai arrecadar, do que a gente tem em andamento, obras e ações do governo, seja programas sociais, seja programa de obras físicas, obras civis, obras de estradas, enfim, de todos os programas, a gente, com o balanço disso, nós vamos sim assinar vários decretos, anunciando novas obras, novas ações, que vão marcar a nossa administração. Carlos Brandão destaca que, embora seja um pré-candidato ao governo do Maranhão e tenha construído alianças importantes em todas as regiões do Estado, a exemplo de Caxias, com o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, ele lembra que, até as convenções, vai focar apenas na gestão, buscando levar melhorias aos maranhenses. Só a partir das convenções é que vai trabalhar mais decididamente sobre as eleições de 2022. O meu foco, daqui até a convenção, é realmente gestão, porque eu preciso mostrar, e isso que o povo está esperando do Carlos Brandão, se você faz uma pesquisa, 60% da população não está preocupada com política. Ela quer o quê? Ela quer botar a comida na mesa dela, ela quer uma oportunidade de trabalho, ela quer o filho dela estudando, ela quer chegar no hospital e ser bem atendida. Então, esse vai ser o meu foco, daqui até a convenção. É lógico que a gente sempre, no meio desse processo, quem é político, como eu, que tenho 30 anos de vida pública, eu vou dialogar com o político, com os deputados, vou conversar com o presidente da Assembleia, com os prefeitos, com os vice-prefeitos, com toda a classe política. Isso a gente não pode separar, mas o foco, o foco mesmo tem que ser gestão. O povo está esperando de mim resultado, resultado prático que melhora a vida das pessoas. Então, eleição, a gente vai falar lá na frente, no momento das convenções, aí sim o foco, teremos um foco maior às eleições.